Entrevista aí, qual é seu nome? Maria Meru Da onde você é? É, de que prazo? Hã? De Salvador Tá de Salvador? Tá curtindo o que aí? Uma feijoada, é? Curtindo uma feijoada na casa de... Na sua casa, rapaz Na minha casa Aí, e o pratão de feijão aí, como é que tá? Tá gostoso Tá gostoso, tá porreta? Hã? Tá E depois desse pratão de feijão, cê vai fazer o que aí? Dormir Dormir, é Então tá bom, manda um abraço, um beijo pra todo mundo aí Hã? Obrigado Hã? Tá certo Aí trabalha certo, viu? Trabalho Hã? Tá gostoso Tchau